Olá, eu sou o Hugo, Account Manager aqui na Topdesk Brasil, e vou explicar como preparar o ambiente para uma nova ferramenta de ITSM. A transição bem-sucedida para uma nova ferramenta não depende somente do fornecedor da nova solução, ela também depende de você. Essa evolução não significa apenas aprender as funcionalidades do sistema, e sim fazer a nova ferramenta parte da cultura da empresa. Não basta apenas ter novas ferramentas, é preciso que a equipe se sinta capacitada para usá-la, certo? Para que ela seja utilizada da melhor forma pelos funcionários, e que o investimento traga retorno significativo, considere os seguintes pontos. Invista em planejamento, elenque todas as fases do processo de implementação e trace um plano que contemple etapas a serem iniciadas antes mesmo de a ferramenta entrar em operação. Envolva os líderes Parte importante na hora de treinar os funcionários é envolver os líderes dos departamentos em todo o processo. Ao apresentar o projeto para gestores de diferentes áreas, reforce os benefícios da adoção da ferramenta. Informe o passo a passo da implantação. Para ajudar os funcionários durante a mudança, a comunicação é muito importante. Crie conteúdos fáceis de serem compreendidos, celebre marcos do projeto e use a comunicação corporativa a seu favor. Apresentar os treinamentos e conteúdos oferecidos pelo fornecedor também é válido para preparar a equipe. E se você está procurando a solução certa de ITSM, o nosso software pode te ajudar. O ITSM da Top 10 reúne seus serviços de TI em um só lugar, para que seja fácil compartilhar conhecimento, responder perguntas e resolver problemas. Nossos heróis de suporte estão prontos esperando para ajudá-lo com qualquer dúvida que você tenha sobre o software. Solicite uma demonstração, clique no link da descrição do vídeo ou acesse pelo QR Code aqui. Até a próxima!